Tá me ouvindo? Fala, galera. Tô te ouvindo, prof. Como é que tu tá aí? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem por aí? Tudo ótimo. Tudo certo. Juliano, primeiramente, te agradecer por aceitar aí o nosso convite de uma quinta-feira chuvosa, fria, tá vindo aqui falar sobre um pouco do teu conhecimento da tua vivência então queria te agradecer e queria que te apresentasse para o pessoal que ainda não te conhece tem essa oportunidade de te conhecer. Maravilha, meu querido. Então, quero agradecer a confiança investida a mim nesse projeto. Tô muito contente. Primeiro, porque o triatlon é a minha vida há mais de uma década. segundo, porque eu admiro o trabalho de vocês. desculpa aí, professor, tranquilo? Vamos lá, então. Ela chega chegando. Não, olha, vamos embora, isso aí. Coisa boa. Então, boa noite também, Fê. Boa noite. Como eu estava falando aqui, é uma honra para mim sempre falar sobre triatlon, porque o triatlon está na minha vida há mais de uma década e também porque eu admiro e acompanho o trabalho de vocês de longa data ali, desde os projetos com o Marcelo, que é meu físio aí também, há muito tempo. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. acerca do triatlon e da minha vida. Assim, há muitos anos atrás, quase 11 anos, um aluno meu estava de corrida, eu sou corredor desde os 15 anos de idade, e aí a gente estava correndo na ciclovia, lá em Campo Bom, e eu estava começando na educação física, coisa de primeiro semestre, eu queria muito trabalhar com corrida, 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 só existia a corrida. E aí, esse aluno, o Fábio, ele era o único aluno que eu tinha na época. E aí, ele me disse o seguinte, enquanto a gente atravessava a rua, ele, pois é, ano que vem, eu estou pensando em talvez fazer um desafio diferente. Eu vi um vídeo sobre triatlon, e na minha cabeça, eu pensei, ah, que porcaria é essa? Que negócio é esse de triatlon? Mas eu não ia falar isso para o cara, não ia falar isso para o meu cliente, dizer, que merda é essa? Então, eu corri para casa, fui para o Google, comecei a ver alguns vídeos, e eu pensei, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu vou estudar esse negócio, eu vou fazer tudo que der, e eu vou fazer mas eu não vou usar essa roupa colada que os caras usam. Então, tá aí, né, aí eu parti, havia, no intervalo de 20 dias, tinha uma formação da Confederação Brasileira de Triatlon rolando lá em Foz do Iguaçu, passei aquilo lá no cartão em todas as vezes que dava, né, a passagem aérea, o hotel, e fui para lá fazer minha primeira formação já na Confederação Brasileira. E, naquela época, eu estudei com o Marco Laporta, que hoje é vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, dali para frente, eu fiz curso na Confederação Americana, terminei a minha graduação em Educação Física, fiz pós em Triatlon na Unicamp, fiz uma pós em Gestão, fiz uma pós em Treinamento Esportivo, fiz uma pós em Psicologia do Esporte, formação na Confederação Americana de Triatlon, formação na Confederação que congrega as confederações da América Latina, fiz a formação na Training Peaks, que é uma comunidade que foi desenvolvida para fazer a gestão do condicionamento dos atletas no Tour de France, no Ironman, então, tudo que dá, eu estou sempre buscando agregar acerca de conhecimento e me manter atualizado nisso porque é uma obsessão para mim saber e buscar conhecimento acerca do meu esporte. admiro muito também a galera que está fazendo esse movimento, que vai estudar com a gente porque eles vão... Poxa, imagina, eu estou falando aqui do que eu estudei em 10 anos e do que eu fico pesquisando na internet o que será que está acontecendo de novo e tudo porque essa foi uma coisa que fez falta para mim na época, né? Eu não tinha ninguém para perguntar olha só o que que tu acha? Como foi? Será que tem como facilitar? Então, hoje, eu vi ali quem vai ser prof comigo na posa aí e, poxa vida, como é bom, né? Tu pegar a informação assertiva, validada de quem tem a formação acadêmica, de quem tem experiência prática. Então, essa ideia, esse projeto é muito legal, né? Fala ou tu fala? Fala ou tu fala? Fala, é tu? Puxa, a gente vai fazer um bate-bola aí. Então, Juliana, é muito... Eu sempre falo isso, né? A diferença é de nós termos professores, né? Porque tu não deixa de ser um professor. Quem vive a prática, o esporte, é diferente. Eu não sou triatleta, mas eu gosto de correr, gosto de andar de bike e eu nado feio. Mas... Então, eu sempre busco fazer alguma atividade e... Por que eu sempre busco fazer uma atividade? Porque eu sei que eu tenho uma alta demanda de pessoas que procuram por mim, né? E eu, como profissional da saúde, eu acho que, pra mim, faz sentido eu conhecer as modalidades esportivas, né? Saber o que é que um... Uma coisa é a minha corrida de final de semana, uma coisa é participar de uma maratona, uma prova. Cara, é completamente diferente, né? Outro... Então, acho muito legal isso, né? E é uma das coisas que eu falei na última live, semana passada, de ter quem atende faz o atendimento nessas pessoas... Os atletas e quem vive o esporte. Então, é um diferencial duplo ainda, né? Porque tu tá estudando pra ensinar pra alguém na prática e ensinando alguém pra ensinar alguém. Então, isso só agrega muito valor. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. É... Eu tenho uma dúvida, uma dúvida pessoal, assim, Juliano. o que que eu preciso fazer pra começar a treinar? Pra começar... Eu quero ser uma triatleta, tá? O que que é a tua dica hoje pra quem tá no início? Ah, não faço nada, não corro, não nado, não ando de bairro. Né? Eu tô iniciando, sabe? Aquela coisa assim, ó. Tá, quero começar, acho legal. Qual é a tua dica inicial, assim, pra quem tá querendo buscar conhecer sobre o triatlo? Eu vou... Eu vou me permitir dar uma enrolada aqui antes de responder a tua pergunta, porque eu acho legal quando... Quando surge essa pergunta, a gente vê, assim, como... Como que dá realmente pra fazer o negócio, né? E... Normalmente, as pessoas falam assim, poxa, agora é pouco, né? há dois minutos atrás, ah, eu nado feio, então não sei se eu vou fazer triatlo ou não. Olha só que curioso isso, a história do triatlo. Os caras estavam lá em 1978, numa reunião de final de ano da Marinha Americana, e... pô, Marinha Americana, né? o fuzileiro lá, os caras, né? Bicho ruim, né? Só cara louco lá. E a premiação era para os melhores atletas da Marinha Americana. Então eles estavam lá na premiação e tudo, trocando uma ideia, né? Um ambiente tranquilo, calmo, e o pessoal falando a premiação era no Havaí. O pessoal estava em dúvida, lá estavam discutindo, poxa, quem será o cara mais bem condicionado daqui, realmente? Aí um trouxe à tona o seguinte, não, o cara mais condicionado é o que consegue nadar a travessia no mar de Cona, porque aqui o mar é muito mexido, tempestade, ventania, onda alta, e aí o outro camarada, né? Puxou para ele a situação. Não, o cara mais condicionado do mundo é quem dá a volta nadando aqui, nadando não, perdão, pedalando na ilha de Oarro, são 180 quilômetros, muito vento, calor, subida, descida, é horrível. E aí o outro camarada puxou para ele, né? O corredor, né? Galera, o cara mais bem condicionado é o que faz a maratona em Onolulu, porque Onolulu tem uma umidade muito alta, a temperatura já é alta, então a sensação térmica, né? A eficiência metabólica diminui, frequência cardíaca lá em cima, o cara mesmo é quem corre a maratona em Onolulu. E aí teve um terceiro camarada, o terceiro não, um quarto camarada, o John Collins, que chegou a seguinte conclusão, não, peraí, se essa natação é difícil, se esse pedal é ruim e se a corrida é quase impossível, o cara mais bem condicionado do mundo é o que vai fazer tudo junto, um atrás do outro. Aí, todo mundo, uau, vamos fazer esse negócio, daqui a quatro meses a gente dá a largada. então, em quatro meses os caras se reuniram lá na beira da praia e do nada apareceu um taxista, não, olha bem, um grupo de fuzileiros da marinha americana e um taxista para fazer três quilômetros e oitocentos de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 quilômetros de corrida tudo no mesmo dia, então a galera foi lá, saiu, nadou, pedalou com um equipamento qualquer, não havia equipamento específico para triátil porque os caras estavam inventando o triátil, então, ali naquela parada o pessoal parou para almoçar, disse que teve um cara lá que foi bater uma laminuta no meio, ou seja, não tinha suplementação, não tinha porcaria nenhuma e... Do Neida! E quem ganhou? Quem ganhou foi o taxista. Então, assim, a própria história de surgimento do triátil nos prova, em 1978, que não precisa muita coisa, não precisa muita coisa, além de ser relativamente bem treinado, então, poxa, eu sou um cara que nada feio para caramba também e... né, e sou feliz assim e vou nadando e trabalho a minha resistência, trabalho alguns educativos lá da nossa aula de educativos, é aquilo ali que eu uso, mantenho as coisas simples porque, né, a gente, às vezes, pensa assim, poxa, para que eu preciso para começar e a gente está se... se modelando em cima daquele cara que a gente viu no vídeo do YouTube, que nada perfeito, que faz 100 metros para um minuto, quando, na verdade, a gente acaba não chegando nesse nível e o principal, né, aqui enquanto profissionais da saúde, né, quem paga o nosso salário não é o atleta de elite, né, é o empresário, é o funcionário público, é o tiozinho da padaria, é o taxista, não é o fuzileiro naval, né, então a gente pode manter as coisas muito simples, o que precisa para fazer triatlon? Nadar, e aí, para nadar precisa de uma roupinha de banho, um óculos, uma toquinha, fechou aí a natação. Para pedalar, a gente precisa de uma bicicleta, né, com freio, duas rodas, dois pedaizinhos, um capacete e uma garrafinha d'água, talvez, e para correr tênis, um óculosinho para ficar bonito na foto, né, que é importante também, a gente não pode esquecer da quarta modalidade. Aí tu pergunta para o Pablito, o que é que precisa para correr? É um calçãozinho, uma blusinha, um óculos, ele é estiloso na corrida. Claro, né, eu tenho um amigo, não sei se ele está assistindo aí, que ele fala que a foto não marca a pace, né, mas a foto mostra o óculos que tu está utilizando, se a meia combina com a camiseta, tem tudo isso. Então, a quarta modalidade do triatlon é a fotografia, né, para que tu saia bonitinho. Então, é isso. E acho que o mais, o mais importante para fazer a simbiose entre uma modalidade e outra é o conhecimento, né, entender as adaptações fisiológicas, as diferenças biomecânicas, a demanda músculo-esquelética, né, para gerir bem esse impacto. Então, com o mínimo de equipamento e o conhecimento específico, a gente consegue já começar, porque o triatlon, a gente falou aqui da distância extrema, né, do Ironman, que está lá no nível de excelência, mas se eu nadar 100 metros na piscina, der uma volta na quadra de bicicleta e correr 100 metros, eu já fiz um triatlon. E aí, eu vou progredindo, 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 né, até chegar nesse nível maior. Essa é uma pergunta que eu tenho também. Por qual deles começar? Porque essa é uma pergunta que o pessoal também me faz. Por qual deles começar? Aí tá. Essa é uma questão muito interessante que a gente vai falar ali em uma das aulas da pós, beijo, Gabi, a Gabi indicou me contratar aí, é verdade, eu acho legal. Ou também contratar os novos professores aí que vão surgir agora, né, o pessoal vai estar bem preparado. Então, por onde começar? É interessante começar sempre pelas três. Ah, é? Já entrar nas três diretas? De sopa? Boa! Exatamente. Porque um triatleta de alta performance ou um triatleta muito eficiente, independente do seu nível de condicionamento físico, mas que vai fazer um teatro e vai terminar bem, com dignidade, e... Ah, daí? Com dignidade, aí? Pois é. Bonitinho na foto e tudo mais. Esse cara, ele vai conseguir, né, ele vai ter os mediadores químicos, as adaptações fisiológicas, anatômicas, necessárias para mudar de uma modalidade para outra, mantendo um estado estável relativamente eficiente. Né? Então, ele vai ter pouca... vai sofrer pouco com essas alterações de uma modalidade para outra. Então, quanto mais cedo eu começar nas três e fazer essa alternância aí de um estímulo e outro, mais cedo eu vou estar bem adaptado. E... Aí, tem uma questão interessante, né? Às vezes a gente fala sobre carga de treino, né? E olha um vídeo no YouTube, olha um atleta ali, o cara treina 35 horas por semana, né? Eu tenho alguns alunos que treinam três sessões por semana de 45 minutos cada uma então, ele nada 45 minutos num dia, pedala 45 minutos no outro, corre 45 minutos no outro e ele faz provinhas pequenas de triatlon e ele tá bem feliz. Tem uma camiseta de triatlon no domingo no churrasco da família, né? Então, esse cara tá muito bem. Sim. Claro que mais tarde para provas maiores ele vai precisar dar uma uma agitada nessa rotina. Mas para começar no triatlon três sessões de 45 minutos uma bicicleta o óculos para natação a roupinha bonitinha para correr ele tá muito bem. Essa é uma pergunta que vai para uma paciente minha dona Jéssica que é uma corredora de amadora, tá? Eu digo que ela é amadora ela já fez mais de três provas aí de meia maratona mas eu digo que ela é amadora porque ela não tem treinadora ela não não tem alguém que prescreva o treino ela ó tira da cabeça eu digo não eu digo ó tu vai não se machuca tu machuca pouco mas eu digo não se tu quer aumentar tua performance precisa de alguém que prescreva teu treino não tem como hoje entende? Ah, mas é que eu só faço provinha de 21 onde eu não tô ali para tipo competir não é por isso é eu preciso de de alguém que prescreva o teu volume de treino entende? Não ela tem uma ideia ela sabe óbvio porque quanto mais tu te informa aí tá conhecimento curso é perfeito tu pode fazer curso tu pode conversar fazer troca ter experiência mas alguém precisa ler o teu treino alguém precisa sentar montar entender os momentos de te colocar carga repouso nada melhor de que alguém especialista hoje quem faz isso é o profissional de educação física eu não tenho eu como fisioterapeuta não tenho know-how pra isso eu consigo fazer uma prescrição clínica de treino né? pra aquele cara cardiopata pra aquele cara que tá saindo de uma reabilitação pulmonar consigo fazer uma prescrição pra quem tá terminando uma saudável tô terminando uma reabilitaçãozinha ali vou prescrever mas quando a gente fala de alta performance infelizmente o físio não tem esse know-how porque a gente não tem isso na nossa formação e é uma pena porque eu acho que isso faz muita falta né? porque quando eu falo de atleta de alto rendimento eu preciso ter um físio que acompanhe um educador físico no volume de treino senão a gente até pra me dizer olha só eu preciso de carga que tu coloque carga nesse cara pra tu me deixar ele me entregar ele ali pronto pra voltar a gente inserir volume então eu sei que no curso a gente tem tanto nas aulas quanto no teu curso ali periodização do treinamento né? e aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso porque eu sei que na corrida é uma coisa na bicicleta é outra e na natação é outra quer dizer eu tenho esse entendimento né? mas eu queria ouvir um pouquinho de ti se muda muito é como dosar o que que tu pode nos dar assim de eu sei que é uma pergunta ampla né? mas como é que a gente consegue fazer esse equilíbrio assim? o que que seriam as fases do equilíbrio que a gente prescreve? perfeito ótimo ótimo questionamento e vamos pensar juntos o seguinte fato curioso há uns 15 dias eu acho talvez 20 eu fiquei sabendo e por alguns atletas que eu atendo que rolou aí uma maratona com um coach a galera ia correr 10 quilômetros aí chegou lá ou 21 quilômetros chegaram lá o cara pensou assim não agora vocês vão correr 42 e o cara tava correndo tava fazendo um vídeo lá falando sobre superação sobre não desistir e alguns metros à frente ele faleceu então meu Deus aham aham eles estavam numa mentoria lá do coach de superação de vencer limites e o cara segura esse gancho que nós vamos falar também depois de mentor e coach tem que ter muito cuidado nisso mas vai lá mas enfim o cara o cara faleceu né ele não tinha preparo pra fazer aquilo ali então né sobre as vezes os free runners né aham bom a gente já tá fazendo um negócio aí que tem risco de morte então tá aí um fator aí já pra gente pensar no que a gente tá fazendo e na importância do profissional habilitado e da responsabilidade que ele tem né porque a gente precisa de conhecimento senão é a mesma coisa que o que o cara coitado né o cara tá sozinho se a gente não domina a nossa área a gente tá também né não consegue emprestar um suporte então primeira coisa risco de morte aí uma plataforma a Ticket Sports que concentra inscrições pra grandes provas pra Ironmans pra maratonas eles aproveitaram essa conversa né porque o cara não tinha acompanhamento tava com um coach num desafio maluco lá aí eles fizeram o seguinte questionamento dentro da plataforma quando tu acessava ela pra fazer uma inscrição pra olhar uma agenda de eventos caia direto lá numa caixinha pra responder a pergunta a pergunta era a seguinte você atleta possui acompanhamento de um profissional especialista na sua modalidade 56% das pessoas que acessaram a maior plataforma de eventos do Brasil de Ironman de maratona de corrida de rua 56% não possuem acompanhamento de um profissional especialista e aí vamos pensar juntos mais da metade dos atletas não tem controle de volume controle de intensidade não tem controle e talvez não tenha nem a quantificação disso né ou se quantifica ok eu sei que eu tenho tantos minutos mas esses minutos estão em qual intensidade estão me levando pra onde qual é a progressão em cima disso aí a gente tem na literatura também muito bem evidenciado que dentro da corrida e do ciclismo a maior parte das lesões no aparelho músculo esquelético elas acontecem sucedendo um período de aumento abrupto de volume ou de intensidade então vamos pensar nessa pessoa que tá correndo aí que não sabe o quanto corre que não sabe a quanto corre o quanto corre a intensidade não tá bem dosada e aí ela se inscreve numa corrida num final de semana se inscreve em outra no final de semana um amigo liga vamos correr vamos correr e daí eles sprintam ali pra fazer a final olímpica de volta na quadra no menino Deus então isso fica muito aleatório né eu tô fazendo tô me movimentando de olhos fechados num local que tá cheio de de gatilhos né pra que eu arrume confusão pro meu lado então é de extrema importância quantificar qualificar o que eu faço e organizar estrategicamente pra que num momento eu descanse num momento eu promova adaptações num momento eu esteja descansado e adaptado pra dar o meu melhor no momento que suceda isso eu consiga me recuperar pra que eu possa novamente estimular e adaptar então poxa pra como eu não consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo dar o estímulo me recuperar do estímulo estar na melhor forma física possível e me recuperar faz muito sentido pensar que eu tenho que organizar essas tarefas que eu tenho né e quem faz isso é a periodização e bom existem N modelos de periodização a gente fala isso numa aula e é interessante que no triatlon eu tenho a ideia de que e olha que curioso isso acerca de periodização eu tenho alguns amigos que dizem o seguinte ah eu corro e pedalo em dias separados e como pra pedalar e correr eu uso as pernas a natação eu faço forte todo dia aí eu fico pensando poxa que legal né porque esses caras como eles conseguem separar desse jeito porque a perna perna todo dia e o braço tá sempre descansado e assim poxa eles têm três pulmões três corações três fígados também porque daí ele usa um fígado só dedica um fígado pra gerar enzimas ali pra natação ou pra corrida ou pro ciclismo os tendões também eles devem ter em reserva tendões calcâneos três pulmões e os braços isso aí é perfeito é o melhor exemplo é o melhor exemplo que tu pode dar quando alguém te diz que periodização é essa pra mim o mais difícil é essa galera que não organiza o treino porque assim hoje a gente tem muito acesso ao conhecimento então tá assim ó eu vou lá vou ter um smartwatch eu vou ter uma meia de compressão eu vou ter um vou lá sabe tem recurso ah eu tenho uma planilha que eu entro lá e eu baixo né então assim ok eu tenho muito dado ah eu sei meu peso eu sei quanto que eu corri mas o que que eu faço com tudo isso o grande problema é esse ah eu sei que eu tenho que correr daí agora eu tô perto eu aumento daí eu tô mais perto eu aumento eu diminuo isso cadê quando é que eu aumento quando é que eu diminuo né como é que eu vou incluir bom se já é difícil tu fazer isso numa modalidade eu me questiono em três então pra mim é inaceitável alguém que comece a fazer o triatlo sem ter um acompanhamento porque se tu não domina uma como é que tu vai querer fazer os três esportes que utilizam basicamente pulmão e coração e músculo não tem como não saber periodizar né é muito audacioso é muito audacioso tu meramente eu achar que eu tenho condições de fazer isso e outra a gente não vê né o pessoal fazendo avaliação prévia né como se eu chegasse pra ti e dissesse ah Juliana amanhã eu quero sair correndo tu vai me dizer tá mas e aí eu preciso saber minimamente o que que tu tem como é que tu tá ah não sei nada não peraí né vamos vamos começar não posso né te botar correr ah não mas Pablin vai lá e corre todo dia mas peraí né não dá e aí isso que é uma coisa que eu bato em cima dos meus pacientes principalmente dos pacientes amadores ah mas é uma corridinha amadora eu vou ali eu faço uma outra provinha eu faço só três provas por ano não interessa pode fazer uma prova por ano mas tu precisa ter um acompanhamento se tu corre todos os dias se tu treina né todos os dias porque daí às vezes vem o questionamento pra mim ah hoje eu corri aí eu não vou fazer academia ou ah não hoje eu vou fazer hoje eu corro amanhã eu treino perna daí no outro dia eu corro daí no outro dia eu treino perna de novo tá mas peraí né e olha só a gente as vezes a gente tá falando aqui sobre treino sobre adaptações fisiológicas o risco músculo esquelético e às vezes isso não faz sentido pro nosso aluno o que é o que é assessor contábil barista pizzaiolo gestor administrador né e aí eu eu costumo fazer assim umas algumas metáforas bobas mas que às vezes a gente consegue acessar assim e trazer a tona a ideia né a nossa visão no seguinte sentido um antibiótico né eu preciso tomar um antibiótico de 12 em 12 horas aí o que que eu tomo? tomo um antibiótico de manhã aí de noite ah não mas de noite eu vou estar com os meus amigos e eu vou tomar um paracetamol porque eles estão tomando paracetamol amanhã de manhã eu quero dar uma variada eu vou tomar um antialérgico poxa não faz sentido né eu tenho que tomar o mesmo antibiótico de 12 em 12 horas e eu tenho que levar aquela posologia à risca até o final da janela de tratamento senão não funciona né e então às vezes o pessoal que eu digo ah não mas hoje eu tô afim de fazer esse treino hoje eu tô afim de fazer aquele treino hoje eu tô afim de fazer aquele outro por isso que eu não gosto de treinador porque eu tenho que ficar repetindo tem que fazer pois é outro exemplo que eu costumo dar pra galera é ah é muito fácil eu pegar hoje não hoje eu quero fazer o treino do Pablo porque o canal do YouTube dele é muito legal amanhã eu vou fazer o da Fê porque eu vi um vídeo de um exercício que ela tá fazendo lá no Instagram eu vou adicionar aquele exercício no meu treino aí imagina né eu quero eu vou eu vou viajar pra pra França em setembro porque eu tenho um aluno classificado pro mundial altíssima performance e eu preciso falar francês né o básico de francês daqui a 60 e poucos dias mas poxa hoje eu vi um vídeo lá do professor e achei mandarim bem legal vou estudar um pouquinho de mandarim né então às vezes a pessoa não percebe que aquilo que tá legal na rotina que é bacana que é divertido que é diferente aquilo pode estar nos afastando do nosso objetivo né consumindo o nosso tempo e aí normalmente nessa hora quando eu falo do remédio quando eu falo do sobre a fluência em idioma às vezes eu falo sobre instrumentos musicais né eu quero ser bom em violão mas um dia eu toco piano um dia eu toco sax violão que é bom ou nada aí o pessoal fala o seguinte ah mas aí é que tá eu não quero ser atleta poxa né aí eu quis ir mas ninguém trouxe o atleta pra conversa né a questão é se tu quer fazer bem aquilo que tu faz se tu quer fazer bem o teu hobby se tu quer dizer poxa aí o pessoal fala não mas é que não é um hobby é só algo pra eu desestressar exatamente e se tu não fizer com qualidade o exercício que é a tua válvula de escape talvez daqui a um mês dois seis um ano tu não possa mais fazê-lo né então precisa fazer bem feito principalmente se tu não é um atleta porque o atleta tem físio um atleta de alto nível né ele tem físio tem médico à disposição quase não tem que cuidar do cachorro do papagaio trabalhar oito horas né então o amador é quem precisa mais desse cuidado desse direcionamento é o atleta da vida real né eu sempre digo eu sou atleta da vida real porque eu atendo de manhã eu atendo de tarde eu treino eu corro e eu sei que eu estou cuidando de pessoas e eu tenho que cuidar de mim também né eu vou tá frio agora eu sei que amanhã o meu treino de amanhã é diferente da sexta passada que tava mais quente né tá chovendo tá frio e aí o que é bem isso que tu falou né Juliano o pessoal acho que eu não quero ser atleta não quero fazer dieta não quero fazer isso não quero fazer periodização mas eu quero correr tá mas e aí vai daí a gente nós que estamos aqui falando eu posso dizer isso né é saiu até um uma manchete eu acho que foi no na Folha de São Paulo não lembro que um médico falou que corrida era super prejudicial tipo a galera caiu em cima assim não corre não faz atividade física porque destrói a coluna não é o que que era mas é de fato se tu correr de qualquer jeito que nem um um louco na rua tu vai te lesionar né por isso que é tão importante e uma das coisas que que eu eu percebi no meu metabolismo da questão da corrida e do treinamento e a minha nutri botou cara tu tava fazendo natação três vezes por semana eu comecei a emagrecer porque eu tava tendo uma demanda fisiológica muito maior e eu nado feio então eu tava aprendendo a nadar e cansava mais ainda né e aí não deixava tudo isso tem um uma lógica óbvio que eu respeitava tipo aumento pra caramba já como muito mas é muito é importante nós profissionais falar não para por favor me escuta né a gente sabe o que tá falando porque muitas vezes o nosso aluno ele chega com o doutor Google e ele quer saber mais do que a gente hoje te brigar com o doutor Google é difícil hein é ah hoje essa é uma batalha que a gente geralmente perde certo certo a tua titulação acaba não acabou 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 né quando falou ah mas eu vi o vídeo no Google tu diz bah aí tu já eu tenho vontade de dizer bah eu não vou entrar nessa briga essa batalha é ganho mas uma coisa muito interessante né juntando e pegando esse gancho que vocês falaram primeiro a gente precisa saber se comunicar com o nosso paciente com o nosso atleta com o nosso aluno não adianta eu chegar aqui e falar de enzima não adianta o Juliano chegar e dizer olha o teu gasto isso não é assim ó se tu não toma é a mesma coisa tem que fazer analogia isso é muito importante isso pra quem tá chegando na live gente é é é isso é o ponto chave da adesão a qualquer tratamento treinamento é tu saber te comunicar e vocês vão ter que saber se comunicar da forma que vocês acharem o Juliano achou formas ótimas de se comunicar e passar para determinados alunos dele para ser clientes como funciona porque o que a gente tem hoje os nossos atletas amadores eles são todos de outras áreas pouquíssimos tu vai encontrar da área da saúde tu encontra de tudo que é área na área da saúde é muito pouco né e são caras que tem uma rotina ou mulheres de trabalho muito alta porque hoje a gente vem de uma de uma geração que o trabalho ele não é mais oito horas né tu pode estar trabalhando oito horas num lugar mas tu tem outra fonte de reta tu vai estar sempre produzindo e o teu nível de estresse aumenta quando a gente fala de nível de estresse isso influencia no treinamento no descanto no instituto então assim precisa a gente ter um acompanhamento né ó o Pablo o Pablo é educador físico e tem alguém que prescreve o treino dele entendeu porque tem que ser alguém especializado a gente precisa ter esse olhar ah não é que eu sei que eu vou fazer não acho que a gente precisa ter esse olhar tu é físico vai é verdade eu achei que tu era os dois parece mas não parece mas não eu acho que tu devia ter deixado rolar que tava mais interessante o meu tu acabou com o meu discurso eu acho que ele podia ter deixado rolar ele acabou quebrou todo o clima não isso aí é eu tava aqui ó rasgando elogios acabou comigo mas vocês entenderam tá gente assim ó o Pablo pode ser fisioterapeuta pode ser educador físico mas ele precisa de alguém que prescreva né Guilherme tu competia também né tu chegou a competir no tempo e tu tem inclusive eu estava no domingo agora eu tava no Ironman lá no Rio de Janeiro ah parabéns e obrigado e entretanto eu tive o meu momento de maior desempenho de poder treinar mais horas e por enquanto essa vida de atleta ela tá cozinhando em fogo baixo eu tive eu tenho uma filha a Isis ela tem dois anos e meio então ela tem sido a prioridade agora mas mesmo que eu não esteja performando como um atleta tal como já estive eu ainda sigo uma rotina bem regrada eu busco fazer o meu esporte com qualidade não aceito me afastar dele porque é muito importante pra mim e poder tá convivendo ali junto com com os meus atletas isso é muito importante pra mim e ano passado ainda eu finalizei a temporada ranqueado como o décimo primeiro melhor brasileiro na minha categoria então ainda tá ainda tá dando pra correr correr legal ele virou pai mas ele segue é segue segue né não mas tu tem alguém que periodize pra ti então eu sempre tinha né sim e porque assim por mais que eu tenha o entendimento e eu acho que psicologicamente existe uma armadilha ali de acabar buscando o que é mais confortável pra nós o que a gente gosta de fazer né não tem acho que o olhar avaliativo ele vem com um viés né das nossas preferências né então eu acho muito importante e mesmo nos períodos que eu não estou ativo nessa relação de atleta e com treinador eu busco algumas referências alguns professores que foram muito importantes na minha carreira e troco uma ideia com eles sempre tento validar alguns pontos de vista porque eu acho que essa troca ela enriquece muito né então por mais que eu esteja num momento de levar isso como um hobby ainda assim eu me aconselho na hora de construir um planejamento e porque eu realmente quando eu digo né que eu acho importante um acompanhamento mesmo que não seja atleta isso é algo que é um discurso que eu tenho teórico e prático né pra pra minha vivência como atleta também né sabe que esses dias eu estava eu estava treinando né e eu estava no whatsapp conversando a pessoa falou tá mas te treinam eu falei sim me treinam não é tão bom que tu não consegue te treinar eu falei não eu tenho conhecimento pras outras pessoas pra mim é o que tu falou né Juliana eu vou fazer o que eu gosto eu não quero fazer esse treino aqui eu vou fazer o treino que eu gosto que tá na minha zona de conforto e ali não eu não gosto de fazer tiro é chato cansa mas eu tenho que fazer né então tipo tu não sabe correr sei mas eu preciso que tenha alguém específico eu não dou treino de corrida eu corro né são coisas diferentes eu faço treino específico pra quem chega pra mim né tipo chega preciso melhorar a minha corrida tô com dor né eu faço uma avaliação física funcional ali a gente acha os exercícios os desvios mas eu não consigo me avaliar fisicamente né tipo eu não consigo tá do meu lado me avaliando então é muito importante a gente né o que tu falou tu sabe ali o que tu gosta de fazer o que tu não gosta e pra manter a tua performance a alta performance tu precisa ter um chatinho do teu lado também né exatamente e a própria questão de né às vezes eu vejo o pessoal me marcando né o pessoal me marca ali ah vou treinar pro Juliano não não me incomodar né essa questão de tu ter uma uma cobrança uma entrega a fazer uma expectativa além da nossa própria expectativa né poxa eu nunca quis decepcionar os meus treinadores eu entendo que muitas vezes os atletas se sentem eu tô no banheiro em casa passando a máquina no cabelo escovando meus dentes e eu sei que tem alguém em algum lugar que que tá pensando em mim e dizer ó eu tenho que treinar senão o Juliano vai vai me xingar né então assim às vezes eu não tô eu não faço a menor ideia né da onde da onde que tá fulano fulano mas a pessoa lá tá pensando em mim né porque ela sabe que em algum momento eu vou abrir a plataforma ali vou olhar e ai não treinou por quê né então isso funciona pra mim também eu vejo que funciona pra todo mundo né estar devendo pra alguém no sentido do treino é poderoso né e quando isso é pra alguém que teve um olhar de cuidado um olhar profissional sobre a gente né sobre as nossas sobre o que a gente tem de pontos fortes o que a gente tem de pontos a melhorar o que a gente precisa proteger em relação a nossa modalidade esportiva né quando essa cobrança ela ela vem de alguém que agrega todos esses aspectos eu acho que fica muito legal né perfeito perfeito é isso aí eu acho que é tu finalizou assim de uma maneira que que a gente tem que olhar pra isso né Juliana a gente precisa ter uma uma alguém que olhe pra gente e diga não peraí por que que tu não fez isso o que que aconteceu né que período que tu tá porque é assim que tu engaja é assim que tu cria o vínculo com o teu aluno com o teu paciente né e é isso que vai fazer com que ele entregue aquilo que tu pede é perfeito essa colocação todo mundo tem uma expectativa não quer a gente não quer se frustrar nem frustrar o outro a maior dificuldade do ser humano hoje é frustrar outra pessoa então se tu tem alguém que te cobre e te diga ó peraí vamos ali vamos fazer vamos entregar aquilo né eu tô de olho eu tô olhando pra ti né porque não adianta tu ser treinador pra escrever e ó nunca mais olhou não tem que estar ali do lado cobrando perguntando entendendo o momento em que teu aluno tá né que nem pra físio eles chegam pra gente às vezes vão dizer pai eu não quero fazer esse exercício agachamento uma coisa assim eu não sabia que na física eu precisava agachar e eu precisava botar pedra claro isso é básico eu já chego dois exercícios básicos agachamento e bulgaris quest tu vai fazer isso do início ao fim eu tinha uma e aí o deslocamento lateral eu tinha uma paciente que me dizia assim eu não aguento mais falei bom tu rompeu o ligamento do joelho tu vai fazer seis meses porque a gente vai mudar assim podemos mudar algumas coisas mas o básico o arroz com feijão não tem como entendeu não tem porque eu preciso eu posso adaptar eu posso olhar pra ti e dizer pah hoje ele não tá legal hoje ele não quer eu vou te dar uma colher de chá nós vamos trocar um pouquinho tá hoje vamos diminuir um pouquinho o volume não teve um dia bom tá mas não tem muito como fugir né e e às vezes a gente é cobrado às vezes por isso né do tipo ah não muda meu treino o cara tá sempre fazendo a mesma coisa eu tô sempre tô três meses fazendo a mesma coisa pô mas é a gente tem uma lógica por trás eu não tô só não eu tô olhando pra ti justamente exatamente e acho que essa essa questão da da defesa do interesse né olha Fernanda eu vou eu vou discordar de ti eu vou te cobrar vou ser rígido contigo porque eu tô interessado eu tenho o conhecimento necessário e eu tô vendo que essa decisão que tu quer tomar hoje de não agachar ela daqui a semana ela vai atrasar o que a gente precisa conseguir daqui a algumas semanas ela vai nos afastar do objetivo então eu sinto muito eu vou te desagradar agora nesse momento e pra que ali na frente a gente consiga estar vendo isso de forma positiva que a gente consiga ter uma satisfação geral maior né e a gente vê muitas vezes que nós nós somos a única pessoa interessada naquilo que interessa pro nosso atleta pro nosso paciente porque ele chega em às vezes ele chega em casa no final do dia e a família não quer que ele saia pra treinar às vezes ele chega em casa e vai comer lá o arrozinho com feijão e o franguinho dele e o pessoal quer comer um hambúrguer e essa pessoa tá querendo essa pessoa queria muito emagrecer né essa pessoa quer muito aumentar a sua autoconfiança e daqui a pouco em casa todo mundo fala que ele não vai conseguir né e a gente não tu vai fazer isso aqui porque tu vai conseguir tu vai comer isso aqui porque tu vai chegar nesse ponto né então esse papel assim de de casco de cobrança de deixar o pessoal em dívida com a gente quer dizer a única forma que a gente tem de estar genuinamente interessado e defendendo o interesse desse indivíduo né é isso aí sem dúvida né o triatlon tem muito disso né o pessoal tem um pouco de preconceito né diz que é uma seita que o pessoal mas sabe por que que eu acho isso eu vejo muito o pessoal falando assim ah mas essa gente que treina o pessoal só vive disso só vive para isso é chato é eu acho que é uma questão de disciplina entende porque tu precisa ter é um dos únicos assim ó esportes que se tu não tem disciplina tu não vai conseguir entendeu tu precisa ter disciplina porque eu posso ir ali olha o pessoal do crossfit vai me xingar mas eu posso ir ali treinar fazer um treino de crossfit duas por semana comer o que eu quiser nananã agora no triatlon na corrida na natação não dá se o cara comer um hambúrguer se o Pablo agora pedir um hambúrguer e comer amanhã ele não treina o homem não consegue fazer na performance que ele precisa então precisa dessa disciplina e não adianta tu dizer bah hoje eu não vou porque se eu tô na academia aí choveu bah não vou hoje se eu não for hoje Pablo não for amanhã abaixo de chuva ele vai atrasar toda daí não sabe aí perde aquele dinheiro então por isso né acho que é muito disciplinário eu acho que é uma é um dos esportes que tem que ter mais disciplina pra se manter no esporte por isso que as pessoas dizem que eles são chatos nos esportes nos três esportes três observações que eu tenho pra fazer acerca do que tu trouxe agora a primeira delas Fernanda ao contrário do que tu falou eu acho que tu tá completamente equivocada nisso porque eu faço triatlon há mais de dez anos três horas todos os dias e eu não viciei então não é um assunto que eu posso parar eu não acredito que tu não não tem todo dia tu não posta todo dia que tu tá lá que tu acompanhou toda manhã que tu foi fazer a tua bike não eu não eu não tô viciado eu não tô viciado pode ficar tranquila que eu não tô viciado não vicia tudo certo e pessoal conhece rápido que eu tenho que pedalar ali tá lembrei agora que tu falou que eu tenho que fazer segundo ponto a gente tava esse final de semana e alguns dos meus alunos que estavam lá no Rio de Janeiro também fazendo Ironman eles tiveram a oportunidade de conversar bastante com o Bernardinho o Bernardinho do vôlei né e porque ele tava lá fazendo a prova também e uma das coisas que ele tava conversando lá com os guris e deixou dito pra eles o pessoal sempre pergunta né tá e o vôlei e agora o triatlon o que que é o que é mais complicado né o que que por que que tu tá no triatlon não tá mais no vôlei e tudo e ele sempre fala e falou pros guris no final de semana o seguinte que o triatlon pra ele é um exercício de humildade e por mais que ele tenha todas as qualidades que ele tem ele seja tão campeão o quanto ele já foi se ele não se manter treinando ele não passa a linha de chegada então isso diz bastante né acerca daquilo que que a gente tava te ouvindo dizer agora né eu tenho que me manter muito ativo muito disciplinado e querer muito aquilo porque se eu não me manter bem estimulado eu não consigo ficar 10, 12, 15, 16 horas ativo competindo e por último acerca do crossfit né e de outros esportes eu brinco muito eu tenho um box de crossfit e eu brinco com a galera às vezes quando eles estão falando ali que tá difícil e tudo né eu sempre brinco cara mas aí o teu negócio o que tu tá fazendo aí ele tem hora pra acabar tu sabe antes quanto tempo vai durar tem telhado tem ventilador não chove em ti tu sai né molhado não tem trocar de roupa não pode reclamar não dá é exatamente é muito Nutella então é não dá não dá não dá não dá então fica esse conflito aí entre as igrejas né fica entre as igrejas exatamente cada um na sua religião e a gente respeita todo mundo é isso aí sabe eu acho que isso chama também especificidade cada um tem o seu o seu gosto né pelo seu tipo de treinamento mas cada treinamento requer uma determinada disciplina e o triatlon é uma que requer uma disciplina bem rigorosa então eu acho que quem tá né quem é a rede de apoio dos atletas de triatlon precisam também ter conhecimento a respeito disso né porque é muito fácil tu olhar e dizer puta como é que a pessoa aguenta né essa pessoa não tem vida né às vezes eu vejo as minhas amigas ah fulano treina muito como é que ela aguenta fulano que treina todo dia bom né porque ela é a rede de apoio ali então assim né ela entende o esporte e tem que além de tudo de tu entender de tu apoiar tem que estar lá né tem que dar aquela força do tipo levantar uma bandeirinha jogar uma aguinha né porque pô né vamos dar o falando né pro cara faz diferença pô é fácil não é fácil né faz diferença é isso aí mas pô por mim é isso aí o que mais temos aí Pablito acho que é isso nós temos mais na verdade né a gente tá falando aqui com a Fernanda com o Juliano com o Pablo e isso aqui a gente traz um pouquinho do que a gente tem dentro da pós-graduação das pós-graduações né o Juliano ele é um dos nossos professores também né falando sobre triatlon e vocês podem né observar aqui o tanto de conhecimento prático dele aí da vivência dele como atleta como treinador e então fica aí o convite né as inscrições para nossas pós-graduações as matrículas estão abertas e as aulas elas já começam agora em agosto começam no dia 14 de agosto então fica aí né isso aqui é um um gostinho uma provinha do que não é não é nada perto do que tem dentro da pós né Fê muito pouco e lembrem pessoal que o Juliano ele tem um curso tá chama triatlon natação ciclismo e corridas de rua né lá na plataforma da FisioWork bem legal também é é um curso que tá bem completinho ele vai falar ali ó desde bases fisiológicas vai passar por preparação a análise e periodização de treino né vai falar vai falar de cada um dos esportes lá vai falar de nivelar níveis e tá então assim ó um curso bem completinho deem uma olhada sigam eles nas redes sociais ali né vejam o trabalho do Juliano procurem se informar né entendam sobre o que que é cada modalidade né que eu acho que vai ser bem bem interessante pra quem quer né tá aí começando né não necessariamente tu precisa ser aluno da pós pra ter esse conhecimento tá e para os alunos da pós Juliano é nosso professor e vai estar dando outras outras aulas também lá com mais aprofundamento tá bem da minha parte é isso adorei o nosso bate-papo de hoje gostei muito de conversar com o Juliano não conhecia ele nem pessoalmente né nem por vídeo assim de trocar uma ideia mas foi muito receptivo com o convite fico feliz da gente poder trocar dessa ideia e trazer esse assunto que tá é novidade é um esporte antigo mas é um esporte que tá em alta não sei se dá pra dizer que tá em alta mas é um esporte que tá sendo visto e sendo né valorizado que eu acho que é o mais importante porque é um esporte que ó tem a milênios criado pelos carros grossos da marinha americana exatamente exato vamos deixar então o Juliano aí ó descansar quem tem conhecido já que agora ele é atleta três vezes na semana só exato não para aí parou agora não todo dia todo dia gente muito obrigado pelo convite pela oportunidade de estar junto com vocês na na PhysioWorks e também aqui hoje à noite falando e fazendo essa troca bacana que eu gosto muito vale muito a pena realmente tanto a pós quanto o curso porque quando eu recebi o convite né eu a primeira coisa que eu falei poxa que pena que não tinha isso lá quando eu comecei eu tive que ficar buscando num lugar no outro e daí resumir digerir e validar e testar com um e testar com outro e daí as coisas não estavam simplificadas tudo era pensando num atleta profissional nada então tudo que a gente selecionou ali colocou é para treinar o cara da vida real o cara que senta lá na frente do profissional e diz eu quero fazer um triatlon mês que vem e eu não tenho bicicleta eu não sei nadar e só corro uma quadra né então e aí o que eu faço né por onde eu começo então tá bem objetivo tá bem tranquilo de estudar de aprender e de sair aplicando né então vai modéstia a parte acho que nós somos muito assertivos aí nessa proposta e quem tá buscando esse passo aí na carreira né o triatlon tá crescendo e não tem gente pra ensinar então poxa é uma mega oportunidade boa isso aí bom falar sobre isso que não tem gente pra ensinar é verdade olha com esse conteúdo que tem aqui no curso eu não achei outros tá ó com esse conteúdo redondinho que tem no nosso curso vocês não vão achar deem uma procurada que vale a pena e é uma barbada tá pessoal acho que vale vale o investimento vale o investimento aí porque é conhecimento e pô muita coisa legal tá e tem certificado tem né troca uma ideia com o Juliano né que a gente é aberto aí tá bem entrem lá e se liguem e até agosto as inscrições do nosso segundo semestre da pós né Pablo isto quanto antes melhor porque aquele negócio né o pessoal gosta de deixar pra depois e aí encerra prazo e aí começa quando é que vai abrir é sempre a mesma coisa é tá bom pessoal até semana que vem então temos mais live botem aí nos comentários mandem na network lá na direct quem que vocês querem sobre o que que assunto que a gente traz aí pra vocês tá valeu eu gente uma boa noite Juliano boa noite Pabrito bom treino pra gente amanhã tchau tchau valeu eu valeu boa noite até semana que vem até semana que vem abraço tchau